E aí, galera! Nesse momento, vou aqui começar um curso especial para você que vai fazer a prova do Enem aí em todo o Brasil. Ok? Vamos estar comentando aqui as questões do Enem de 2015. Então, se liga aí nessa primeira questão que eu vou estar tratando aqui para você. Ok? Então, se você vai fazer a prova do Enem agora em 2016 ou 2017 ou assim por diante, se liga aí nesse comentário que eu estarei trazendo aqui para você no YouTube gratuitamente para você. Beleza? Então tá! Olha só aqui. A figura, essa figura aqui, tá bom? Você tem um plano cartesiano, onde eu tenho aqui o eixo das adicências e o eixo das ordenadas. Ok? Então, a figura, a figura, ah tá! Eu vou te mostrar aqui como está essa figura no original aí que você baixa no site do Enem. Beleza? Então, a figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é de um elipisóide. Ok? O obtido pela rotação de uma elipse. Então, isso aqui tem o formato de uma elipse. Ok? A bola de futebol tem o quê? O formato de um elipisóide. Porque é obtido pela rotação de uma elipse. Beleza? Então, em torno do eixo das adicências, os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu movimento horizontal e do seu movimento vertical. Olha só aqui. Qual é o comprimento horizontal da bola? É o valor. É menos A e A. Ou seja, em termos absolutos, é A mais A. 2A. Então, o comprimento horizontal dessa bola é 2A. É o comprimento vertical, nós temos para baixo. Nemos B, porque é abaixo da origem e para cima B. Então, B mais B, em termos absolutos, eu tenho 2B. Ok, pessoal? Então, olha só. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu movimento horizontal e do seu movimento vertical. Prosseguindo. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Então, eu vou aqui pegar o índice para te explicar o que está acontecendo. Olha só aqui. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal, qual é o comprimento horizontal? 2A. E o comprimento vertical é igual a metade do comprimento vertical. Então, qual é o comprimento vertical? D mais B dá B? 2B. Ele falou que isso é igual a metade do comprimento vertical. O comprimento vertical é o quê? D mais B. Para metade, é B. Beleza? Então, eu aqui gerei uma equação múltipla que nós temos aí duas variáveis A e B. A e B. É, prosseguindo, né? É, considerando que o volume aproximado dessa bola é, olha só, ele me deu o volume da bola. Ele me disse que o volume da bola é o quê? 4AB ao quadrado. Então, o volume da bola é 4AB ao quadrado. Nós sabemos que o volume dessa bola é 4AB ao quadrado. Beleza? O volume dessa bola em função apenas de B é dado por... Tanto que essa B, olha só, qual é o volume dessa bola em função apenas de B. Ou seja, nessa primeira equação aqui, eu vou isolar o valor de A. Nós sabemos que 2A é igual a fonte B. O valor de menos 2B vai para o outro lado, como se não tocar, 2B. Ou seja, 2A é igual a 3B. Ou ainda, o 2 que a gente está multiplicando vai vai se dividindo. Então, fica A igual a 3B sobre 2. Então, pessoal, eu agora tenho que substituir o valor de A, que eu já encontrei que é 3B sobre 2, no valor da fórmula que foi dada para o outro. Aí, eu vou encontrar a resposta em função apenas de B. Onde tiver A aqui, nessa fórmula, eu coloco 3B sobre 2. Então, vamos lá. Nessa fórmula aqui, como é que fica no dia, o assunto? Fica o volume igual a 4A e multiplica. Não. No lugar do A, eu vou encontrar 4 vezes 3B sobre 2, multiplicado por B ao quadrado. Nós sabemos que na álgebra, B vezes B ao quadrado dá quanto? Primeiro, eu posso cortar, não posso? Quanto é que é 4 vezes por 2? É 2. Aí, por quê? O valor de 1, 2 vezes 3, é 6. B vezes B ao quadrado dá B à terceira. Por que isso, Marilson? Porque aqui é como se tivesse 1. Multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e somos escolhidos. 1 mais 2 é 3. Então, qual é a resposta? A resposta está aqui na lata para você. A resposta é a letra B de óleo. Tranquilo? Então, isso aqui foi uma questão do concurso, quer dizer, da prova ENEM de 2015, que serve de base para você que vai fazer as provas de 2016, 2017 e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, nesse momento aqui, o objetivo desse nosso trabalho é a gente contribuir com a sua preparação aí. em todo lugar do Brasil, você que mora aqui no Distrito Federal e está sem tempo para fazer um curso preparatório durante a semana, eu estou organizando aqui em Itagatica, entendeu? Itagatica ser aulões presidenciais. Aulões presidenciais. Onde acontece todo sábado, manhã e tarde, eu estou trabalhando, eu e minha equipe, com cinco matérias, eu e matemática, física, química, biologia e redação. Então, essas cinco matérias que estão importantíssimas no ENEM, você poderá estar tendo aulões de exercícios conosco aqui sábado, que é em Paguatinha. E olha só o telefone, 984017824. Você vai entrar em contato com o Aurelio e vai agitar a sua vaga no nosso próximo aulão, que vai ser neste sábado agora, pessoal. O Aula é manhã e tarde, vai de noite ao dia, a primeira aula e a segunda aula, vai de uma hora até as quatro horas. Então, esses aulões aí, cada sábado, duas matérias, tá bom? Você vai estar tendo aí conosco a preparação, ainda mais você que não tem tempo de fazer o curso na semana. E se você faz o curso na semana, venha para cá também, que você vai encontrar aqui os melhores professores nessas matérias aqui de Brasilia. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Valeu!